Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Quaresma é esse tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo de abandonar a vida velha, ou seja, a vida de pecados, para vivermos uma vida nova e nos voltarmos de todo o coração para Deus. E hoje nós podemos ver que é o Senhor que toma a iniciativa em nos chamar para essa vida nova. A iniciativa da salvação vem de Deus. E sendo uma iniciativa de Deus, cabe a nós, unicamente, aceitar esse convite e segui-lo. Assim como fez Levi ao escutar Jesus lhe dizer, segue-me. Levi deixou tudo e seguiu. Não pensou muito, mas teve essa iniciativa rápida em seguir Jesus. E a partir desse seguimento, Levi teve a sua vida transformada. Às vezes, por causa do nosso pecado, nós nos sentimos indignos de nos aproximarmos do Senhor. Porém, o nosso pecado, por pior que ele seja, ele não é obstáculo para o Senhor. Isso porque Jesus veio justamente para curar a enfermidade do pecado. Ele veio para os pecadores. Ele é o médico. O médico que veio para os doentes. Ele veio para nos dar o perdão. Se Levi fosse alguém perfeito, santo, certamente Jesus não o chamaria. Mas Jesus o chamou porque nesta atitude de se levantar e seguir, de Levi para Mateus, Mateus saiu do seu pecado. Deixou, abandonou o seu pecado e decidiu seguir a Jesus. Levantar e seguir, meus irmãos, é reconhecer que eu não posso mais continuar na vida velha. Mas é preciso assumir a vida nova que Jesus nos oferece. E ao aceitar seguir, Jesus, Mateus, teve não somente a sua vida transformada, mas desejou que os seus amigos também conhecessem a salvação. Por isso, ele oferece um jantar, oferece uma oportunidade para que as demais pessoas do seu convívio também conhecessem aquele que chamou ele para a vida nova. Quando nós permitimos que o Senhor transforme a nossa vida, quando nós decidimos nos levantar e sair do pecado, nós oferecemos a oportunidade para que o Senhor transforme a nossa vida, mas também a vida de muitos ao nosso redor. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.